E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin O meu nome é Vito e após muitos pedidos, finalmente voltei com o quadro, com a série, analisando filmes de Dragon Ball E aqui no canal já analisei o filme do Garlick Jr., do Dr. Willow, do Turles E hoje é a vez do filme 4, no caso o filme do Slug, Dragon Ball Z, Goku, o Super Saiyajin E esse filme gera muitas polêmicas porque ele é bem confuso Porém vamos ver se o filme realmente é bom, é ruim, vale a pena ou não Tudo nesse vídeo E lembrando que no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball Não perca nenhum, falado isso, então vamos começar E o filme já começa com o Gohan perturbando o Piccolo O Piccolo tava de boa na cachoeira relaxando, tranquilão Aí vem o Gohan com o dragão a sobear pra ele Fica lá sobeando, aquela musiquinha dele lá sobeando, sobeando O Piccolo tá muito puto Eu fico só olhando Eu quero ver o momento em que o Piccolo vai matar o Gohan Porque ele tá muito puto com o Gohan, ele tá cala a boca, moleque Chato pra cacete, cala a boca Mas tá o Gohan E tá o Piccolo puto Meu irmão, o Piccolo vai matar esse moleque, vai matar esse moleque daqui a pouco Só que então, vem a salvação Ou na verdade, a destruição Não é o Bills não É uma estrela gigantesca que me coligica a Terra que acaba com a Terra Só que nisso, vai lá o grande herói e salvador da Terra Kuririn e seu ajudante, Goku E o plano é bem simples É só lançar um Kamehameha, desviar a rota da estrela Assim, salvando a Terra Certo? Certo! Só que deu tudo errado, explodiu tudo Acabou explodindo a cidade inteira Uma confusão total, Goku caiu na Ácrin, caiu na floresta Sumiu todo mundo, uma explosão Só que então, vem o Plishtoist do filme Que é o seguinte, meus amigos Não era uma estrela, mas sim uma nave A nave do Lord Slug A segunda dublagem, Lord Slack Slack, meu irmão Slack! Que bagulho doido! É o Lord Slack! Isso aqui é muito foda! Só que então, fala os soldados Vou acabar com tudo Mas vai não, porque quem tá lá É o Gohan E o Gohan desce a porrada em todo mundo, meu irmão O Gohan vai lá, mete a porrada E o outro mete a porrada Uma porrada de outro Quebra a cabeça de um O Gohan taca o terror Tanto que chega ela A Tite E manda dois pro chão, meu irmão Uma pesada manda dois pro chão E é isso, o bagulho tá doido Só que a gente vai chegar lá É ele, Lord Slack Slack vai lá, boladão, pesadão Mano, o cara tá pica, tá? Se liga no naipe do maluco Assustador Ah, amedrontador Isso aí põe respeito E uma prova que o maluco é brabo É que é o seguinte Você aí Ah, não vou comer o remedinho Porque é amargo O remedinho não consigo engolir Meu irmão Slug come cinco de pirona por vez Nem enche a mão de pirona e come O cara é foda Ele come de pirona Igual pipoca, meu irmão Esse vilão é foda Não tem como O Slack é foda E mais uma prova que o maluco é foda Parceiro é o seguinte Tem lá o seu capanga Genérico amarelo Fortão lá Que quer dar ordem lá pro cara Slug fica puto e mata ele Por matar E mata o cara E isso Aí ele pergunta lá pro seu escravo lá Enquanto o tempo fica pronto essa nave aí Olha o cara Dez dias Vai lá e mata o cara Mata o cara Dez dias é um cacete Pergunta pro outro E você quanto tempo, cara? Três dias Tá bom Vou aceitar O maluco é foda, parceiro Não dá O maluco é foda Só que então o Slack repara uma parada Que o Gohan tem uma esfera do dragão em seu chapéu Então ele reconhece a esfera Então ele vai lá Lê a mente da Bulma E vai atrás de todas E após reuni-las ele pede A juventude eterna Hummm Aonde foi que eu já vi isso aí Vi isso aí em algum lugar Só faltou matar o Xilong Depois Só faltou isso E logo após isso o Slug Quer dizer O Slack Quer transformar a Terra Em uma nave espacial E lança lá uma fumaça Uma nuvem negra Começa a absorver O ambiente da Terra Começa a congelar a Terra inteira Pra transformar em uma nave espacial E por conta disso A Terra não recebe raios solares O que é bem interessante Porque Dragon Ball Raramente Ou quase nunca Tem lutas à noite Só que nesse filme Do meio para o final Todas as lutas ocorrem à noite O que é bem da hora E um detalhe muito importante Que eu reparei Que é o seguinte Nesse filme Nós temos o Gohan maligno Sim Olha só pra ele O Gohan maligno Cara É igual o Gohan Isso aqui do mal Tá ligado Gohan Black Existe sim Tá aí E já que eu citei o Gohan Eu vou falar dele agora E após a Terra ser congelada Gohan foi até o local Resolver a situação E lutar contra eles Lutou contra alguns soldados Venceu alguns Depois começou a apanhar Porém chegou ele O papai Piccolo Para salvar o dia Ele meteu a porrada nos soldados Só que depois chegou Os capangas especiais E nisso Piccolo Humilhou E massacrou Capanga de asa Meu irmão O Piccolo quebrou a mão dele Quebrou o braço E arrancou a cabeça Meu irmão O Piccolo é foda E pra quem só assistiu Dragon Ball Super Deve estar pensando O que? O Piccolo? Aquela babá carinhosa Fofa e amorosa Sendo cruel Matando alguém Não 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 Nada Disso tá tudo errado O Piccolo é uma babá Muito fofa Carinhosa E amorosa Ele não vai matar ninguém nunca Ha 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 Meu amigo O Piccolo já fez Muito o Coveiro Ficar rico Ele mandou muito Pro cemitério Ele é muito cruel Meu parceiro Quero a perna Quero abraçar a cabeça Ele é assassino Meu parceiro Ele é assassino Matou muita gente Piccolo é rei do mal Ele é muito ruim Hoje ele tá uma babá fofa Tá? Mas já foi um cara muito ruim E após o Piccolo Humilhar E massacrar o maluco Ele perde na sequência É Tem coisas que nunca mudam Fazer o que? Mas Não para por aí Porque o melhor Está por vir Quem chega no local Para poder Resolver a situação É ele O brabo O foda Goku Então Aqui é o seguinte Para quem só viu Dragon Ball Super Vai ter Um choque De realidade Extrema Então assim Esteja preparado Porque é o seguinte Esse Goku aqui Ele chega E luta A sério E se importa com os outros Sim Isso acontece E para quem só viu O anime do Super Deve estar pensando o seguinte O que? Isso é impossível Goku lutando A sério Que mentiroso Nunca Jamais Ele gosta de brincar Uma criança de 3 anos Ele gosta de divertir Dança o universo Dança todo mundo Que é só brincar E lutar Dança tudo Lutar sério Se preocupar com os outros Que grande mentira Mas eu não estou mentindo Essa aqui é a cara do Goku Durante a luta Completamente sério Sem risadinha Irmão Ele está sério Está ligado Ele chega para o cara E manda o papo reto Ele fala assim O negócio é o seguinte Vocês não estão no meu nível Eu vou matá-los Então mete o pé agora Sai do meu planeta Mete o pé Deixa a terra E vai Então eu vou matar vocês Rala Mas aí Para quem só assiste O Dragon Ball Super Vai pensar o seguinte Isso é uma grande baboseira O Goku de verdade Chega lá e fala assim Vamos lutar Vamos lutar Vamos treinar Vamos lutar A terra está congelando Vai explodir Dane-se a terra congelar Vamos lutar Vamos treinar Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Só o Goku daqui Chega lá e fala Mete o pé agora Eu vou matar vocês Mete o pé Só que aí Tem um grande problema Esses capangas Só viram O Dragon Ball Super Então eles pensam o que? Esse Goku É o do Super Então está de boa Numa criança infantil Tranquilo Vai treinar a gente Vai se não a gente vai lutar Vai querer brincar Está de boa Então eles fazem o que? Zoam o cara Para que meu irmão? Para que? Chega lá e fala Você é um inútil Você é fraco Sei lá o que O Goku lá sério Só olhando O Goku já avisou Mete o pé Eles não ouviram Você é um fraco Você é um Goku do Super Não vai fazer nada não Você vai só treinar a gente para lutar Você é um fracote O Goku está lá olhando Quando eles vão atacar Meu irmão O Goku mata os dois Sem esboçar um sorriso Ele mete a porrada nos dois Olha essa pose do cara Shed Está maluco? O cara é foda O cara é foda Ele mata os dois Manda pra avala os dois E mete a porrada Depois vem o Slug Vem o Slack O Slack chega e o Goku fala assim Slack Vaza Agora Sai da terra Mete o pé Rala Vou te matar Rala Ele manda o papo reto Mete o pé Aqui é o meu lugar Sai daqui Rala Mete o pé Céu do Super Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Vamos treinar Vamos treinar Vamos lutar Vamos lutar Aqui não parceiro Mete o pé Rala Vou te meter a porrada Só que nisso Estava tudo bem né Goku lá impondo respeito Sério Botando a bronca na mesa Boladão Só que aí vem O Kuriri E manda essa aqui Goku Goku Deixa comigo Eu vou derrotar o Slack A Kuriri É muito bom Ele fala Deixa comigo Ele meteu essa O Kuriri meteu essa Deixa comigo Vou acabar com o Slack Meu irmão Slug bota Slug bota Slug não Slack Bota uma porrada O Kuriri vai de Tóquio Pra Nova York No segundo É uma porrada Ele sai voando Meu irmão Tá de sacanagem Kuriri Tu é quem O parceiro Porra Tá de brincadeira E depois dessa palhaçada Do Kuriri Vem a luta séria Entre Goku E Slug Slack E essa luta aqui Meu irmão Tem impacto O Slack Bota uma porrada O Goku sente dor Se machuca É porrada É soco joelhado na barriga Meu irmão O Goku sente dor Tem impacto Negócio super soco de criança Não tem impacto nessa merda É porrada Soco de homem E o Goku ainda perde a camisa E olha o shape do maluco Cê tá doido A estética vem ser meu parceiro O cara tá monstruoso É muito whey Hipercalórico BCA Criatino Tudo estalado na veia O cara tá gigante Meu parceiro Tá chat Tá brutal Tá na crueldade Do músculo máximo O cara tá foda Patroa E foi só o Goku Mostrar o shape Que o Slack Tremou na base E falou Dá não parceiro Vai dar não O maluco tá shapeado demais O maluco tá no shape Tem como não Aí pra completar O Goku vai Ele se transforma No super saiyajin Falso É Falso Mas aí você me pergunta O que é um super saiyajin falso Que merda é essa aí Então Pra sua sorte Eu fiz um vídeo Completo Sobre o super saiyajin falso Explicando tudo sobre ele Vai estar tudo explicado Detalhadamente Perfeitamente Porém Se você for um preguiçoso Vou resumir pra você Basicamente Esse filme foi feito Antes do Akira criar o super saiyajin original Basicamente isso Mas se você quiser saber o motivo Do porquê disso Aí Vai lá ver o vídeo Faz pra isso Vai lá ver Quer tudo machucado também Vai lá ver o vídeo Vai lá Vai 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 Mas então Acaba que o super saiyajin falso É uma merda Dura 5 segundos Acaba O slug vai lá E fica gigante Fica monstrão Gigantesco Vira um king kong verde Que ela fica enorme E após o slack virar um king kong Vem o seu O Kaiô Fala merda pra cacete Fala muito Fala muito Muita merda Fala muita merda Seu que vem Manda o papo do seguinte Que o slack É um super Namakuzedin Até beleza Show Só que ele fala o seguinte Ele é mais forte do que o Freeza E do que o super saiyajin Ah vai dormir seu cão Vai dormir Fala merda Fica assim Vai Mete o pé Mete o pé daqui Pô Fala muita merda Mas enfim Esquece o maluco Vamos focar na luta Do Goku O slack Ele fica gigante Mete a porrada no Goku Aí vem o Piccolo Para salvar o T Só que tem uma coisa O Piccolo tem uma ideia Genial Meu Deus Espetacular Que é o que? Arrancar a orelha E mandar o Gohan Asobiar Isso aqui é muito ridículo Porque sim Tudo bem O ponto fraco É a audição Asobi Machuca ele Mas cara Isso aqui foi muito exagerado E ridículo Porque o Gohan Tá na frente Do slack Tá na frente Dele Ele tá lá agonizando Ai meu Deus Que dor Ai meu Deus Que dor Esse som horrível Meu filho O Gohan Tá na tua frente E mata ele Não só tá aqui nele Cara É só esticar a mão E matar O ataque de aqui Pelo olho Pela mão Pela boca Mata o Gohan E tá lá caindo Ai meu Deus Que dor no ouvido Ai meu Deus Que dor É muito ridículo Não dá pra comprar essa ideia É muito ruim E outra coisa Por que o Piccolo Arrancou a orelha Por que Tá ligado Colocar a mão no ouvido Dá um jeito Arrancar a orelha E outra coisa Ele arrancou E continua escutando Porque no final O Gohan fala O Piccolo Seu orelha Fala é verdade Ele vai botar de volta a orelha Mas você escutou Como você escutou Seu orelha Então tipo Por que tu arrancou E tá escutando Seu orelha Tá ligado Tipo Não faz o menor sentido Cara Não faz o menor sentido Mas enfim Continuando O Piccolo Vai lá Dá o seu poder Para o Goku Que invoca um Kaioken Com a miragem Da imagem Do Piccolo Dele lá Fica gigante Dá um golpe Para o Slug Inclusive Esse filme do Slug Influenciou muito Saga Moro Alguns quadros Que tornam Copiando na cara dura Que tá bem igual A Saga Moro Para o filme do Slug E nisso O Goku Atravessa o corpo Do Slug Vai lá para cima Invoca o Magekidama Lança contra o Slug E o mata Junto com a sua máquina Salvando toda a terra E esse aqui Resumidamente É o filme do Slug E é o seguinte O filme Ele é divertido É É legal É Tem coisas ruins Tem O roteiro da parte final É muito ruim Seu cara falando Só fala merda O Gohan Sobiano É muito ruim Tipo tem coisas horríveis Isso é o personagem falsa Uma bagunça completa Entretanto Ele é divertido Tem o Goku raiz O Goku raiz lutando É foda Tem o Pico raiz Tem o Gohan lutando Então É legal O Slug é maneiro O Slug é maneiro Então tá bom Tá ligado É um filme maneirinho Dá para ver legal E é basicamente isso E eu quero saber Qual é a sua opinião Sobre esse filme Comenta aqui embaixo Se você gosta Não gosta Seja ruim Chato Legal Comenta aqui embaixo Beleza E lembrando Aqui no canal São vídeos Todos os dias Sobre Dragon Ball Não perca nenhum Muito obrigado Por assistirem Até a próxima Sede Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau